No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno, que de noite no sereno Espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro Sem o maceno, ele pega na viola E a lua por esmola, vem pro quintal desse moreno No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia Os arturetos já não contam mais segredos E a última faldeira, já morreu na cordeira E tão triste esta tristeza, enche de trevas a natureza Tudo, 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 só por causa do moreno Que era grande, hoje é pequeno Pra uma casa de santeio Se Deus soubesse da tristeza lá na terra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque o moreno, que de novo, que santa Só por causa do remédio Das mulheres da cidade Ele que era o cantor da primavera E que fez o rosto fundo O céu melhor que tem no mundo Se uma flor desabosta e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Da morena A montanha vai gelando